Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal, sou o JHM e ficarei mesmo grato e imensamente satisfeito se te inscrevesses no canal. Hoje estamos efetivamente aqui no município do Cacoaco, estamos com o nosso MC, MC que nos vai dizer como é que as cenas por aqui tem andado e tal. MC, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. Boa, boa. Antes, porém, desde já agradeço pelo convite que me foi formulado na pessoa de JHM por intermedio da TV de Batadier e para mim é um grande privilégio e também sem deixar de agradecer a vós telespectadores que neste preciso momento estão a despender o vosso tempo útil a assistir a esta entrevista. Obrigado. Meu mano, quem fica mesmo satisfeito somos nós e tal. Libertei-me de certas fúrias nesta sociedade, há pessoas feitas de maldade, ainda enfrento tanto preconceito, mas me aceito tal como sou, apesar dos meus defeitos. Meu mano, mas poderia nos dizer, se faz favor, dentro do hip-hop, o que é que tem feito? Dentro do hip-hop tenho vindo a dar um grande contributo, desde 2007, como compositor, freestyler e como outros elementos do hip-hop, mas faço rap há pouco tempo. Ok. E então, também faz freestyler. Como é que o município de Cacoaco recebe os MCs? Portanto, o município de Cacoaco tem sido um epicentro de gastos muito talentosos. Temos muito bons talentos em prol do hip-hop, em prol do rap. Depois, embora é muito fechado, tem-se dado pouco privilégio a esses manos, de modo que possam mostrar aquilo que é a arte, o que sabem fazer de melhor. Fazer efetivamente rap underground, intervenção social. Isto não te tem dado problema, né? Por exemplo, vocês chocam muito ao sistema e tal, isso não tem cobrado muito a vocês? Ou a ti, né, por exemplo? Não, propriamente eu não tenho preocupação quanto a isso, porque eu sou músico de intervenção social e foco em tudo quanto são os assuntos, não é? Focado na sociedade ou o que tem a ver no âmbito social. Não importa em que contexto, mas a gente, se for para dar mesmo, já. Então, significa ver o que vier, o que mais interessa é despertarmos as mentes das pessoas, não é? Exatamente. A música e o jornalismo são elementos completamente informativos. São elementos que os fazedores têm de levar a sua mensagem de modo que não possa complicar a quem possa os ouvir. Fazem os máximos possíveis de fazer chegar esta mesma música ou essa mesma determinada informação para uma determinada sociedade com uma única linguagem. Poderia nos dizer, se faz favor, qual foi o foco central da música imutável? Porque aí começa com português. Tudo bem, estamos num país que a língua oficial é português e as línguas maternas é quimbundo. E temos o refrão, eu acho que é o refrão, que fala efetivamente que tem a mutação do inglês. E então, se faz favor, poderia nos dizer, isso não acaba por dificultar quem o ouça, quem o ouça, por exemplo, os nossos irmãos que estão lá distantes, que não tiveram oportunidade nem privilégio de fazer um cursozinho de inglês ou algo assim parecido e tal. Isso não acaba por dificultar? Para já, ok, trata-se da música imutável, a música onde eu me reafirmo consistentemente, mostro o meu real posicionamento no musical, up, underground, como alguém incontornável, alguém irrevogável. Ok, para mim, quanto à questão que me foi formulada, o Nairo Poliglota tem um público de todas as dimensões, quer seja no ponto de vista linguístico. Ok, para dizer que o meu público não é simplesmente limitado num público que fala português ou que compreende simplesmente em português. Tenho públicos na diáspora e tudo mais. Agora, e por outra, também esta é a mania. Esta é a mania do rap. Normalmente, tem-se feito esta fusão. É próprio desta arte, rap. Mas como o rap de intervenção social, pese embora que disseste agora que tem uma gama de ouvidores, uma gama de apreciadores e tal, de países diversificados e tal. Mas, mesmo assim, não acha que quando quiseres fazer uma música, por exemplo, que seja só para pessoas que falam inglês e tal, não tinha que ser uma música do princípio ao fim em inglês e não assim uma mixórdia, né? Um conjunto, uma confusão e tal, não sei o quê. Mas, olha, vale lembrar que eu curti boi do som e tal. E eu só toquei neste assunto. Tudo pelo simples fato de que ouvia-se no passado, né? Algumas pessoas diziam que o underground não pode fazer mixagem de linguagem e tal. Os mainstream é que tem essa capacidade e tal. Nós aqui, o nosso objetivo é passar informação. Então, se for para passar informação, temos que usar uma única linguagem e tal. Se quisermos falar em inglês, então vamos cantar em inglês. Se quisermos cantar em português, então vamos cantar em português e tal. Mas isso, será que através do tempo as coisas mudaram? Propriamente, não há um conceito padrão. Eu discordo, discordo. Porque isso é arte e a arte faz-se a si mesmo. A arte, quando é padronizado, limita o artista. Underground until the end. Ok, eu já nem entendi, tá vendo? Eu sou um bom teu fã. Underground, underground, Até o fim. Ok. Olha, e o pessoal que está aí, Assistir vai dizer, Ah, vale a estudar, pá. É, mas está assim. É, Nairo Poliglota, No 5 minutos e 7 segundos e tal. Nairo, meu amigo, Tem um projeto em carteira? A luta continua árdua, Tanto soldado não sou seu. O primeiro som que eu ouvi, Meu mano, Deu-me boa da curiosidade, De vascular o teu canal do YouTube e tal. E já agora, Escreva-se no canal do meu mano, Nairo, também. Que tem lá, Que lá tem músicas, Epa, Sinceramente, Do outro mundo. E enfim. Meu mano, Poderia dizer se tem uns projetos em carteira? Tem álbum, Mixtape a sair? E, Entretanto, Até falar de projetos em carteira, O Nairo já fez o lançamento Da obra, Da mais recente obra discográfica, Que é a Mixtape Livre dos Escombros. Mixtape é esta, Cusa música de cartaz, É a música Baixo Preconceito, O poder está em ti. Não importa o que outro vai dizer, Seja livre e comece a viver, Só assim, Assim, Seremos todos vencedores. Nairo, Mas então, Os CDs estão à venda, A que preço? Ou a qual preço? Os CDs estão à venda Há mil quanzas. Estão à venda Há mil quanzas E Temos ainda cópias No formato físico. E para dizer que este CD Foi lançado oficialmente, Ou Foi comercializado oficialmente No dia 16 de agosto Do ano transato. E Traz Bons conteúdos, É recomendável. Traz músicas Baseado em bons teores, Dependores motivacional, Educativo E muito mais. Tem participações neste CD? Sim, Temos participações. Qual é o nome do projeto? Se faz favor, Eu me esqueci, Meu amigo. Livre dos Escombros. Este projeto, Livre dos Escombros, Tem quantas faixas? Ok. O projeto Livre dos Escombros Comporta nove faixas musicais. Assim. E nessas nove faixas musicais, Tem quantas participações? Temos por aí... O game não está easy, Mas o que vale é insistir, A realidade é dura, Bro. Na live de um MC, Há tanto assédio humanos, Para te verem a desistir, Dão-te falsas propostas, Para te prostituir, Muita defesa de nígris. Ok, Neste projeto, Temos praticamente cinco participações. Certo. Nairo, Eu vi Uma música sua, Ou um videoclip seu, Que tratava sobre preconceito e tal. Tem sofrido isto? Eu acho que fui feito do meu jeito, Para ser um vencedor, Vimo com tanta dor, Nunca desisti, Estou aqui, Já fui maltratado, Pisado, Menosprezado e apedrejado, Por ser deficiente, Mas continuo firme, Firme, Inconsistente e persistente, Porque ser deficiente, Não significa ser insuficientemente, Incapaz de realizar, Pensar, Lutar inteligentemente, E não somente, Porque a pior deficiência, Está na mente, De quem não usa consciência, E cai na decadência. Na verdade, Sim, Tenho, Sofri sempre atos de preconceito, Atos de discriminação, Bullying, E tudo mais, E é sabido que, Na sociedade, O preconceito é algo que, Não é possível, Com que a gente, Extingamos o preconceito, Não é possível, Mas, A gente podemos nos unir, Por uma certa cláusula, De modo a elucidar, Ou abrir aquelas mentes fechadas, Porque, Conforme eu digo, Nesta música, Abaixo o preconceito, O poder está em ti, Olha meu mano, Desculpa lá por cortar, Eu curti mesmo do som, Foda-se, Miligrau meu mano, Quando eu ouvi aquele som, E vi lá no Youtube, Fogo, Eu disse, Epá, Eu tenho que procurar, Tenho que vascular, Todas as músicas, Desse mano, E, E como é que tem lidado, Com essa situação? Eu ligo-me com estes atos, Naturalmente, Até porque, Eis a questão, Do título da obra, Livre dos escombros, Eu sinto-me como alguém livre, Deste atos, Deste ato, Alguém que, Já venceu o preconceito, Eu já não me sinto, Subestimado, Por atos de preconceito, Eu, Vivi este ato, Antes, Eu sentia-me derrotado, Sentia-me cabisbaixos, Mas agora, Dei a volta, A situação, Que, Vimos que, Preconceito, É coisa para fracos, Preconceito, Não leva a lado nenhum, Isso é bom, Ouvindo isto de ti, Isso é muito bom, Porque, Epá, Como é que se fala mesmo, As pessoas que ridicularizam, E, E, Banalizam, Outras pessoas, Só porque, São diferentes, Em termos físicos, Por exemplo, Epá, Para mim, Conforme disseste agora, São pessoas que, Se calhar, Epá, Precisa ser consertada, Mentalmente, Mentalmente, E, E, Isso é muito bom, Quando, Quando já superaste isso, Até porque, Como é que se fala mesmo, Consegues perceber, Que todas as pessoas, Que pensam desse jeito, São pessoas que não tem, Que aí, No seu lugar, No seu estado normal, E tal, É, Mas agora, Nairo, Meu amigo, É, Estamos mesmo prestes a terminar, O 5 minutos e 7 segundos, Sua, No ponto de vista geral, Como é que a cultura em Angola, Tem sido consumida? A cultura em Angola, Tem sido consumida, Mas em termos de hip-hop, Tem muitos consumidores? Sim, sim, Por acaso, Tem muitos consumidores, Pes embora, Não chegue a ser, De igual modo, Ao público, Que consome, Outras, Outros estilos, Que, Que tem mais espaços, Nesta sociedade, Principal, É sabido que, Cai Angola, Aqui, Adere-se mais, Em, Em cenas, Assim, Ok, O duro, Não sei o que, O duro, Que baseiam-se num teor, Um pouquinho mais banal, E tudo mais, Mas, Por acaso, Também, O pessoal do hip-hop, Já, Tem, 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 Tem aderido, Tem aderido, Mas agora, Voltando um bocadinho aqui no Cacoaco, Voltando um bocadinho aqui no município do Cacoaco, Se faz favor, Poderia nos dizer, Aqui é mais consumido, Mainstream, Comercial, Ou Underground, Dentro, Dentro do Underground, É consumido, Horrorcore, Hardcore, Intervenção social, Qual deles é mais consumido aqui? Ai, Não consigo propriamente, Fazer uma estimativa, Não consigo fazer uma estimativa, Porque, Na verdade, Eu acho que se eu apontar um ou outro, O pessoal está aí, E podem me achar um charlatão, Não, 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 A verdade, A verdade tem de ser dita, A verdade tem de ser dita, O que é que é mais consumido, Por exemplo, Por exemplo, Aqui em Angola, No ponto de vista geral, Eu penso, Que é mais consumida, Digamos assim, Em termos de rap, É mais consumida, As músicas, Mainstream, Comercial, Por exemplo, Comercial, No sentido mesmo comercial, Não, Então, É mais consumido aqui, Então, Aqui no Cacoaco, Eu não sei, Não sei, Você que é daqui do Cacoaco, O mais consumido é underground, Porque eu sei que aqui tem mesmo muitos underground, Muitos influenciadores, Da revolução e tal, Então, Eu gostaria de saber se é mais consumido, A intervenção social, A intervenção social, Hardcore, Horrorcore, Ou, Ou, Menestream, Ou então, Ou então, Comercial, E a risco me dizer que cá, O underground, Se calhar, É consumido, De 0 a 100%, É consumido a uns, A uns 45, A uns 45, Posso. Então, Pelo menos, Já estamos a ir bem. Sim, Sim, A ideia é que, O pessoal está, Ultimamente, Estão a ficar com a mente aberta, Com a mente ilucidada, Ok, Porque na verdade, A gente traz no underground, Mensagens construtivas, É pá, Então, Vocês estão a influenciar o pessoal, Num bom sentido. Estamos, Estamos a influenciar. Porque olha que o vosso rap é mesmo, Boa da consciente, E super inteligente. Gratidão. Não, Mas é mesmo sério, O rap, Rap underground, Na sua, Na sua, Na sua maioria, É mesmo super inteligente. Mas agora, Poderia me dizer, O underground, O fazedor de underground, E o, E o do mainstream, Acha que o underground, Acha que o fazedor de underground, É mais inteligente que o mainstream, Que o rap comercial, Não, 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 Não. Mas então, Poderia nos dizer, Se faz favor, Por que que eles fazem, Aquelas músicas que por muitos underground, É considerado como superficial? Ok, Meu mano, Então mesmo, Presta a terminar 5 minutos e 7 segundos, Poderias deixar aqui, Props, Para teus manos, As pessoas que, Que te deram muito, Que te deram muita força, Nos momentos difíceis, E não difíceis e tal? Sim, Mano, Tenho, Tenho sim, E vou cá, Fazer a minha cábula, Para não esquecer, Alguns que são mesmo, É verdade, Senão depois te cobre, De facto, De facto, Antes porém, Quero agradecer mais uma vez, O pessoal que tem, Recebido as minhas obras, Para dizer, Que graças a vocês, Que graças a vocês, As minhas músicas, Têm ganhado, De uma certa repercussão, E uma certa dignidade promocional, E uma certa dignidade promocional, Sem esquecer, Sem esquecer, O DJ Cazuza, Abraços para o meu mano, Apelação, A toda a equipa, De manhãs de rap, Ao DJ May, Ao senhor nacionalista, Iona Massale, Custódio Abelho, Tânia de Carvalho, O UCM, Última cópia, Ao meu brother, E ao decretório fuzileiro, Ao ativista, Babi Caxito, Ao Timóteo, Ao Simón Sensi, Ao meu couto, Leo, Estilo de Day, E a Isa Crica, Laodicea Carraro, A partir do Brasil, Ao meu couto, Lucas Naeb, A partir de Portugal, E ao outro, O meu mano, Matamba Joaquim, A partir da Espanha, Sem esquecer, O Repersonopa, É um mano que me tem, Apoiado bastante, Em prol do engrandecimento, Daquilo que tem sido, Os meus projetos, A Baby L, Minha Brada, Tamo junto, One Love, Simon Sensi, Que Zua Rap, Esse gajo, Eu conheci o momento, E a, E a, Mas quando você fala de, De Simon Sensi, A Baby L tem que aparecer, E o meu porquê? Esses aí, São compadres, São uma dupla, Implacável, De facto, E a, E a todos aqueles, Que me conhecem, Tamo junto, Nairo Poliglota, A.k. The Unchang Buane, One Love, Obrigado, Ok, Nailo, Nailo, Malta, 5 minutos, 7 segundos, Estávamos aqui, Com o meu mano, Nairo Poliglota, E, Mais uma vez, Obrigado, Por terem ficado aí, No outro lado, 5 minutos, 7 segundos, Estamos aqui, No outro lado, Canal de Batalhé, É nós, Estamos juntos, Oba! Nessa linda melodia, Compus esta canção, E vem profundamente do coração, Venho falar da minha história, E fazer um retrato dessa,